Presidente, vereador Paulinho dos Condutores, a mesa, os vereadores presentes, público, eu quero apresentar esse projeto de decreto legislativo. Nós fomos procurados por professores e funcionários da ETEC Cônigo José Bento com o intuito de que a Câmara Municipal pudesse apresentar uma homenagem a algumas ilustres figuras que são importantes para o desenvolvimento da ETEC Cônigo José Bento durante todos os anos desde que ela foi fundada. O projeto de lei dispõe sobre a instituição da sessão solene de honra ao mérito bicentenário Cônigo José Bento em comemoração ao seu bicentenário de nascimento. Artigo 1º, fica instituída na Câmara Municipal de Jacareí a sessão solene de honra ao mérito bicentenário Cônigo José Bento em comemoração ao seu bicentenário de nascimento a ser realizada no mês de novembro de 2022. Artigo 2º, a homenagem de honra ao mérito bicentenário Cônigo José Bento deverá ser realizada na semana do dia 22 de novembro de 2022 data em que se comemora o bicentenário de seu nascimento em sessão solene a realizar-se em data a ser previamente designada. Parágrafo único. Cada homenageado receberá uma placa calandrada em aço inox constando o número do decreto legislativo, o título da homenagem, o seu nome e o brasão da Câmara Municipal de Jacareí conforme modelo que integra este decreto. Artigo 3º, serão homenageadas as seguintes personalidades. 1º, professor Dr. Benedito Sérgio Lencioni, professor, advogado, escritor, ex-vereador e ex-prefeito de Jacareí. 2º, senhor Fernando Romero Prado, autor do dicionário ilustrado da cidade, administrador de grupos de mídias, tais como Memórias de Jacareí, Jacareí Craques do Passado, Jacareí para o Mundo e Pelas Ruas de Jacareí. 3º, a família do senhor Fernão Pais Leme Zamit, em memória, primeiro funcionário e professor da escola profissional ETEC Cônigo José Bento. 4º, senhora Ludmila Sarrarovski, escritora, historiadora e membro da Academia de Letras de Jacareí. 5º, senhora Maria Tereza Ferreira Cirino, professora, ex-diretora da ETEC e atual secretária de Educação de Jacareí. 6º, senhor Roberto de Godói, ex-aluno e ex-funcionário da ETEC. 7º, senhor Luiz José Navarro da Cruz, empresário na atividade comercial, fotógrafo por hobby e personalidade de destaque no município. Artigo 4º, as despesas decorrentes da presente propositura correrão por conta de dotação orçamentária do Poder Legislativo, suplementada se necessário. Artigo 5º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jacareí, 29 de agosto de 2022, autoria vereador Abner e vereador Edgar Sasaki. O presente projeto de decreto legislativo tem por objetivo homenagear em sessão solene personalidades do nosso município em comemoração ao bicentenário de nascimento do cônigo José Bento, o qual concede seu nome como patrono a uma das mais valiosas instituições de ensino, a antiga escola profissional agrícola industrial mista de Jacareí, hoje a atual ETEC Cônigo José Bento. Cônigo José Bento nasceu em Jacareí no dia 22 de novembro de 1822. Filho de Miguel Nunes de Siqueira e da senhora Claudina Maria de Andrade, tornou-se missionário da caridade, gênio, formou-se à sombra de um lar probo e digno, vindo a falecer em 18 de junho de 1897. Teve a sua vida toda cheia de passagens maravilhosas e naquela época já sentia em sua alma a necessidade de se instituir o ensino profissional aos que a ele se acercavam. Em 1866, fundou em Jacareí o Colégio São Miguel, estabelecendo o seu modesto coleginho em uma humilde propriedade onde residia e destinava abrigo aos órfãos e desamparados. Às suas expensas e com grande sacrifício, ele mesmo ministrava aulas do curso primário, instituindo e mantendo pequenas oficinas, dando-lhes conhecimento rudimentares de alfaiataria, sapataria, carpintaria e outros mistérios onde os meninos iam aprender uma arte ou um ofício para mais tarde terem garantia a sua subsistência, fazendo por torná-los homens capazes e úteis a si e a coletividade. A Escola Profissional Agrícola de Jacareí nascia das afinidades desse humilde Colégio São Miguel, onde é o reflexo de um trabalho iniciado há tanto tempo. Deste antigo coleginho criado em 1866, passando por um longo período e sendo base para a Escola Profissional Agrícola Industrial Mista de Jacareí, se tornou a magnífica estrutura que é hoje, a qual passou a ter o nome de Etec Cônigo José Bento. O Governo do Estado de São Paulo, em uma das mais justas homenagens, houve, por bem, perpetuar o nome desse grande missionário dando à Escola Profissional de Jacareí, através do Decreto 11.588, de 19 de novembro de 1940, o nome do benemérito Cônigo José Bento. A Etec Cônigo José Bento surgiu em uma reestruturação pelo Centro de Educação Tecnológica Paula Souza das Escolas Profissionais do Estado. Segundo Júlia Naomi Canazawa, a Etec Cônigo José Bento, instituição escolar criada em 1935 no município de Jacareí, São Paulo, atualmente faz parte da rede de escolas técnicas do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, foi a segunda das escolas profissionais agrícolas e industriais mistas a ser implantada no Estado de São Paulo pelo então governador do Estado de São Paulo, Armando de Salles de Oliveira. Em 19 de novembro de 1940, pelo Decreto 11.588, foi atribuída à escola o nome Cônigo José Bento. A instituição, ao longo de sua trajetória, recebeu diversas denominações, mas, desde esta data, sempre manteve o nome do patrono, Escola Profissional Agrícola e Industrial Mista, 1940, Escola Prática de Agricultura, em 1956, Ginásio Estadual Agrícola, em 1964, Colégio Técnico Agrícola Estadual, em 1969, Escola Estadual de Segundo Grau, em 1976, Escola Técnica Agrícola Estadual de Segundo Grau, em 1992, Escola Técnica Agrícola Estadual, em 1994, e Escola Técnica Estadual, em 1999. Feliz por ter sido nos dado a oportunidade de homenagear ilustres personalidades de nossa Jacareí, através de uma tão singela sessão solene, a qual destaca a importância em se comemorar o bicentenário de nascimento de um ilustre cidadão jacareiense, Cônigo José Bento, carregado de religiosidade e de bondade, sempre preocupado com a educação e a profissionalização dos mais necessitados, os quais acolhia as suas expensas e nos deu a oportunidade de se tornar o patrono, emprestando o seu nome a uma instituição educacional tradicional e nesta apresentação esperamos contar com a aprovação dos nobres pares, aos quais, desde já, antecipamos os nossos agradecimentos. Foi entregue em mãos de cada vereador a programação que será realizada no mês seguinte, no mês de novembro, a partir do dia 22, serão dois dias, dia 22 e 23, uma programação vasta com realização de missa, a exibição do documentário que está sendo preparado pelo João Lucas e o Rafael e o Rodrigo Romero da TV Câmara, a apresentação da banda sinfônica da Orquestra da Secretaria Municipal da Educação, no dia 23, uma abertura pelo padre Eduardo Fraga, depois um grupo de contadores de história da ETEC, Cônigo José Bento, a homenagem às personalidades ligadas à educação e à história do município, com a entrega das placas que faremos a partir da aprovação desse decreto legislativo. Quero agradecer a atenção de todos e que a TV Câmara pudesse dar publicidade a um vídeo, por gentileza. José Bento de Andrade, nome completo de Cônigo José Bento, nasceu em Jacarei no dia 22 de novembro de 1822, conforme consta na placa fixada no seu turno. Era filho de Miguel Nunes de Siqueira e Claudina Maria de Andrade. O casal teve mais sete filhos. Andrade passou os primeiros anos de sua infância na companhia de sua avó Maria da Penta, uma rica fazendeira de Jacarei. Bento iniciou seus estudos em Jacarei e depois seguiu para Santos, mas logo voltou a pedido de sua avó para dirigir a propriedade dela e se tornar feitor de escravos, cargos que não aceitou. Sua avó, então, percebendo que esta não seria a sua vocação, contratou o professor Francisco Bressani para dar aulas para Andrade na sua propriedade. Assim que terminou o ensino primário, José Bento seguiu para São Paulo, com o objetivo de concluir a sua vida acadêmica. Um dos seus irmãos, João Francisco de Siqueira Andrade, também atuou como religioso. Conhecido como Padre Siqueira, João Francisco fundou no município de Petrópolis, em 1871, a Escola Doméstica Nossa Senhora do Amparo, instituição voltada para meninas, filhas de mulheres pobres, para receber algum tipo de instrução. Em 1881, quando Padre Siqueira faleceu, José Bento de Andrade assumiu a direção da escola no mesmo ano, até 1885. Porém, a sua saúde se debilitou e, por ordens médicas, precisou deixar algumas de suas atribuições, pois cuidava ao mesmo tempo da Escola Doméstica do Colégio São Miguel e da Paróquia de Jacarei. Faleceu no dia 18 de junho de 1897 e encontra-se enterrado no cemitério municipal Campo da Saudade. Ao concluir sua formação acadêmica na cidade de São Paulo, Andrade se ordenou sacerdote pelo bispado do Rio de Janeiro. Vigário prestou serviços nas paróquias de Santa Isabel, Jacarei e Caça Paulo. Quando retornou para Jacarei, anos mais tarde, fundou em 1885, o Colégio São Miguel, o coléginho, como era chamado. Ali, acolheu meninos órfãos e abandonados, dando-lhes abrigo, alimentação e ensino gratuito. No dia 19 de novembro de 1940, pelo Decreto nº 11.588, a Escola Profissional Agrícola Industrial Mista recebeu na sua denominação o nome Cônigo José Bento. Jovem Aires Dias, diretor na época, foi o responsável pela exposição dos motivos junto ao governo do Estado de São Paulo para que Cônigo José Bento se tornasse o patrono da Escola Agrícola. Desde então, o nome dele se manteve na denominação da escola. Cônigo José Bento dedicou, além do sacerdócio, ao abolicionismo e às crianças órfãs e abandonadas de Jacarei, oferecendo-lhes abrigo, alimentação e ensino gratuito de português, matemática e de ofícios, atuações que o tornaram um homem à frente do seu tempo. A história de vida de Cônigo José Bento deve ser valorizada e divulgada. A recuperação da sua trajetória e do seu legado por meio de pesquisas e estudos é uma importante contribuição para a preservação da memória e história do município de Jacarei e da Escola Técnica Estadual Cônigo José Bento. O projeto está em discussão. Legenda Adriana Zanotto 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 no mesmo ano em que se comemora o Bicentenário da Independência, também fazer a homenagem ao Cônigo José Bento, que foi realmente uma pessoa que foi diferenciada, estava muito à frente do seu tempo, com os trabalhos que ele fazia já nesse período. Então, eu quero agradecer aqui aos novos pares, de estar votando favoravelmente ao nosso projeto, meu e do Abner, no caso. Obrigado aí. Meu voto é favorável. Eu quero aqui, próximo vereador, Hernande Barreto. Favorável. Luiz Flávio 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 Projeto de Autoria do Vereador Abner Edgar Sasaki. O assunto dispõe sobre a instituição da sessão solene e honra ao mérito bicentenário do Código José Bento em comemoração ao seu bicentenário de nascimento. O projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis. Próximo projeto. Não temos mais projeto a ser discutido, seu presidente. Nesse instante passaremos a fase da sessão ordinária e que serão lidos e votados conforme o disciplinado expediente dos vereadores. Então solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Obrigado. Obrigado.